Sim, doutora. Vocês sabem se o Daniel vai aparecer ou não? Atualmente não nos internaram, talvez eles entram durante a palestra. Tá bom, então eu vou... Tá bom, obrigada. Então vamos lá. Bom, Comissão de Mediação e Conciliação, OAB Campinas, recebe nessa noite a Samanta Pelágio, que humildemente pediu para que eu diminuísse muito o currículum dela, né? Mediadora, vice-presidente da Comissão de Mediação da OAB Federal, professora co-coordenadora do Grupo de Mediação da PUC-Rio, autora de livros e artigos que nos ajudam muito nessa nossa caminhada aí de desvelar tanto conhecimento, né? Eu queria agradecer a sua presença e agradecer o apoio das meninas da OAB, hoje estão só as meninas, normalmente o Paulo tá aí junto, mas a Miriam, que ajuda na divulgação, a Priscila, a Dayana, a Carolina, todos os membros da comissão que divulgaram imensamente a nossa visita e principalmente o nosso presidente, o doutor Daniel, né? Sem mais demoras, né? Eu sou Silmara, para quem não me conhece ainda, estou como presidente da comissão, Débora tá aqui comigo, vice-presidente, e temos tantos outros membros aqui da comissão. Bom, vamos ao que interessa, nós vamos falar sobre advocacia e colaboração na mediação. Samanta é expert nisso, né, Samanta? Então a gente vai começar aí pelo cenário atual e vai ser um passeio pelas perguntas que nos foram enviadas, né? Maravilha! Bom, primeiro queria agradecer muitíssimo o convite, é uma honra estar aqui com vocês, queria agradecer na pessoa da Silmara, da Débora, queria agradecer toda a equipe de vocês. Eu presidi a comissão de mediação da UAB do Rio por três gestões, então sei como é um trabalho de muita doação, né? Assim, é um voluntariado, mas é um voluntariado apaixonado, né? Estamos todas aqui e todos envolvidos numa mesma causa, é uma causa que realmente mobiliza a todos nós, porque a mediação faz tanto sentido, né? Que é um caminho sem volta, pelo menos foi pra mim. Exatamente. Foi pra mim. Então eu queria parabenizar a todos vocês por tantas iniciativas, pelo belo trabalho que vem sendo realizado e agradecer muitíssimo mais uma vez o convite. E realmente esse tema é um tema que me mobiliza, né? Porque como qualquer mediadora que se preze, num primeiro momento eu tive uma certa dúvida de como lidar com os advogados, né? Ainda por cima porque eu era uma advogada convertida, então eu era uma advogada que trabalhei no contencioso por anos a fio e em algum momento comecei a questionar se o contencioso faria sentido, pelo menos na minha área, que é a área de família e sucessões, né? Fiquei, em algum momento eu comecei a me questionar se uma dinâmica relacional que é permeada pela subjetividade, né? Se deveria ser resolvida com base em critérios externos, né? Que são as fontes do direito, né? A lei, a doutrina, a jurisprudência, o entendimento do próprio julgador. Enfim, me pareceu que faria muito mais sentido que essas premissas, elas fossem extraídas do seio da relação. Para, então, fazer o silogismo premissa maior, premissa menor, conclusão. O que eu e o Evandro Souza Lima, que escreveu um artigo junto comigo, a gente denominou de silogismo relacional, ao invés da subsunção, que é o critério para julgamentos judiciais. Então, num primeiro momento eu tive muita dificuldade de lidar com os advogados, não sabia muito bem como fazer isso, né? Como me manter coerente com os princípios da mediação, né? Que são de colaboração, de escutativa, de empatia, né? Tudo isso ficava muito desafiado quando vinha um advogado com um perfil muito adversarial para a mediação. Mas eu precisei, por uma questão de sobrevivência, porque eu particularmente acredito que mediadores que não sabem lidar com os advogados não têm sobrevida na mediação, né? Porque se é um sistema e o advogado faz parte do sistema, não tem como não lidar com ele, né? Então, eu migrei de um momento inicial em que eu tinha muita dificuldade para um momento em que eu comecei a entender que, como diz o Marshall Rosenberg, né? Se o advogado vem adversarial, e isso a gente percebe como uma suposta inadequação, há de ter uma necessidade desatendida por todos. E eu precisava entender qual era a questão, né? Quer dizer, por que o advogado estava precisando se mostrar tão adversarial, né? O que estava acontecendo na ambiência da mediação ou no contexto fático da interação entre as partes ou com o colega da outra parte, né? Que estava fazendo com que ele sentisse essa necessidade. Quando eu comecei a pensar por esse ponto de vista, já facilitou muito a vida. Aí, em algum momento, eu ouvi do Eduardo Cárdenas, eu diria que lá para 2009, assim, 2010, eu ouvi do Eduardo Cárdenas, que é um argentino, foi magistrado e depois se tornou mediador. Uma técnica que ele desenvolveu, pelo menos eu entendi, porque isso não está escrito, pelo menos eu nunca encontrei isso escrito, isso foi dito numa aula de mestrado, ele disse que ele costumava, primeiro, antes de mais nada, se reunir com os advogados, para que eles pudessem negociar os procedimentos, tal qual acontece na arbitragem, né? Na arbitragem, os procedimentos não são negociados? Então, que na mediação, os procedimentos fossem negociados entre os profissionais, né? E que, uma vez alinhando como é que a mediação seria conduzida, ele teria formado uma equipe colaborativa. Se a gente associa essa lógica com os sete elementos da Escola de Negociação de Harvard, que no final do dia é da onde partiu a sistematização da mediação, depois a gente vai ter outras tantas escolas, mas a origem foi a Escola Linear, né? A gente pode pensar o seguinte, de fato, relacionamento e comunicação são muito função do mediador, né? Mas os outros cinco elementos, interesses, opções, critérios de legitimidade, alternativas fora da mesa e compromisso, todos eles são muito melhor alinhavados pelos advogados do que pelo mediador. E aí eu descobri que a minha grande tarefa, o meu grande desafio, era conseguir negociar, assim, logo no princípio da mediação, ou seja, idealmente até antes da reunião de pré-mediação, antes de eu conhecer os mediandos, né? Que eu pudesse alinhar com os advogados, com os demais profissionais, né? Atuando naquele determinado contexto, como a gente poderia conduzir junto, conduzir em complementaridade, né? Em parceria, em complementaridade, aquele procedimento. E a melhor forma de fazer isso, pelo menos a melhor forma que eu encontrei, foi dizer para os advogados que eu tinha sete, digamos, desafios para dar conta. E que desses sete desafios, eu considerava que eu poderia cuidar de dois, mas que se os advogados pudessem cuidar dos outros cinco, claro, com a minha ajuda, com a minha parceria, com a minha colaboração, seria fantástico. Na medida em que o advogado conhece, né? O papel que ele deve ocupar, e ele não conhece porque eu ensinei para ele como se eu fosse professor e ele fosse um aluno, porque isso subverte completamente a lógica de atuação pareada entre os profissionais, né? Eu simplesmente disse a ele, olha, do meu ponto de vista, né? Se os senhores puderem cuidar de identificar os interesses, gerar opções, né? Vincular cada uma dessas opções a critérios objetivos, pensar junto com seus clientes as alternativas fora da mesa, e construir o compromisso, né? Lembrando que eles são os protagonistas, eles são os coautores, o que a gente precisa fazer é gerar simplesmente um espaço favorável para que eles possam se desincumbir dessa tarefa, pela própria lógica de construção do raciocínio, de concatenação de raciocínio, né? Pela própria sinergia, né? Que eles possam chegar às conclusões deles sozinhos com o nosso amparo, com a nossa ambiência, com a nossa contribuição, acho que a gente pode conduzir lindamente, né? Esse procedimento de uma forma absolutamente sistêmica, absolutamente colaborativa, né? Coloca todo mundo mais ou menos com posições bem definidas, né? Na mesa e complementariedade, como você falou, né? Ele não passa a ser só o advogado que não vai ter tanta chance de falar ou de se expressar como... É o que a gente pensa que a gente tem de relatos que eles imaginam que sejam assim, quem eles conhecem, né? Então, quando você traz e junta a mesa, é outra dimensão, né? Então, aí deixa eu compartilhar algumas... Porque, claro, né? Que a gente vai tendo insights ao longo do caminho e esses insights vão fazendo a gente juntar os pontos, né? Então, por exemplo, eu em algum momento me perguntei, Puxa, os advogados me antecedem. Como que eu posso querer substituí-los? Não faz o menor sentido. Seria completamente arrogante da minha parte, né? O que eu posso fazer é... Quem chega por último, né? Não pode querer sentar na janela como diz o ditado, né? Então, se eu estou chegando agora, eu preciso entender como eu agrego o valor, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, colaboração não é elaboração conjunta, não é trabalhar junto. Por que eu vou querer que eles trabalhem junto comigo se eu não tenho disponibilidade para trabalhar junto com eles? Tem que ser em reciprocidade, tem que ser em dupla mão, né? E a nossa postura colaborativa, se nós profissionais colaborarmos, a gente, pelo exemplo, gera uma ambiência para que os medianos colaborem, né? Depois, se eu quero que os medianos se escutem ativamente, como é que eu não vou escutar os demais profissionais que estão atuando nesse contexto? Eu também tenho que agir em consonância, de forma coerente com o que eu prego, né? Então, eu preciso ter essa escuta ativa. No mais, a gente sabe que a empatia, ela é para além do altruísmo, né? Lindo que as pessoas possam querer um mundo melhor. Mas, do ponto de vista absolutamente estratégico, para que eu possa conseguir pensar opções ganha-ganha na fase de negociação propriamente dita, eu tenho que preparar essa negociação. E uma das formas de preparar a negociação é gerando uma ambiência de empatia, porque se cada um dos dois conseguir perceber a situação do ponto de vista do outro, não para concordar, mas pelo menos para entender como o outro percebe a realidade, significa a realidade, né? Depois, fica fácil de pensar opções com as quais todos possam conviver. Ora, eu também tenho que agir empaticamente em relação aos advogados. Eles têm uma responsabilidade profissional que eles precisam dar conta, né? Então, outra coisa, outro insight. Ora, por que que nas práticas colaborativas, que tem exatamente a mesma metodologia da mediação, né? Quer dizer, a diferença entre mediação e práticas colaborativas é a conformação da equipe, mas a base teórica é a mesma. Ora, por que que nas práticas colaborativas os advogados têm um lugar central e na mediação não teriam? Não faz sentido, né? Depois, é óbvio que os mediandos ficam muito mais seguros se os seus advogados estiverem ali lado a lado, né? Então, por todos os ângulos, assim, não fazia o menor sentido eu escantear o advogado. Não fazia o menor sentido eu dizer pra ele que ele era só assessor jurídico, né? Se for assim, eu sou só facilitadora do diálogo. Exato. A gente vai se desqualificar? Bora se desqualificar reciprocamente e aí a mediação não vai fluir mesmo. Aí os medianos vão sair correndo e falar o que que eu tô fazendo aqui, né? Pronto, pronto. Se nem os profissionais conseguem se entender, né? Como é que eles querem que a gente se entenda? Até que um dia eu me dei conta de que advogado é rede de pertinência. Igualzinho a sogra. E eu falo, eu uso o exemplo... Eu uso o exemplo da sogra porque a minha sogra é uma querida. O meu marido chega a dizer que a gente... Ih, lá vão as amiguinhas. Então, é por isso que eu fico muito confortável com esse exemplo. Quando a sogra começa a falar, né? De alguma maneira, fomentar o desentendimento, o que a gente costuma pensar é... A gente já faz juízo de valor, né? Já diz assim, ah, essa sogra, ela é complicada, ela é difícil, ela é isso, ela é aquilo. Não necessariamente, gente. Talvez ela só queira o bem do filho ou da filha, né? E talvez ela não... Do ponto de vista que ela está, assim, pelo que ela vê naquele contexto relacional, ela se sente na obrigação de defender o filho ou a filha, né? Se a gente traz a sogra para entender o processo de construção do entendimento, não para que ela negocie, né? Pelo João ou pela Maria, mas para que ela consiga entender quais são as premissas que a gente está utilizando para poder desdobrar e chegar num entendimento, num contexto que faça sentido para todo mundo, ela passa a fomentar o entendimento, né? Ela passa a ser um elemento super importante na sustentabilidade do acordo. É a mesma lógica do advogado. Se eu trago o advogado, né? Não para ser protagonista, mas para conduzir o procedimento ao meu lado, ele, na verdade, vai envidar os seus melhores esforços para fazer a coisa acontecer, né? Se, no entanto, eu deixo ele no cantinho, o que vai acontecer é que ele vai ficar cada vez mais inseguro, ele vai ficar cada vez mais com a sensação de que ele não está honrando o compromisso profissional que ele assumiu e aí ele vai, obviamente, deslegitimar a mediação. E o cliente dele, a tendência é levantar da mesa, né? Exatamente. É muito isso mesmo. Para que, convenhamos que a gente tem dois grandes clientes na mediação. O advogado, que tem que escolher, assim, quando ele não consegue negociar diretamente para o outro lado, ele vai escolher, a tendência é que ele escolha um terceiro. Ele pode escolher um julgador, um juiz, né? Ele pode escolher um árbitro, ele pode escolher um mediador. Ora, o juiz, ele vai ter que convencer, tem risco envolvido, né? Tem morosidade envolvida e o custo pode ser alto, porque pode ter que contratar perito e coisas do gênero, né? Na arbitragem, ele vai ter que convencer o árbitro, tem risco envolvido e ele, enfim, portanto, tem pouco controle sobre o resultado final e ele tem, obviamente, custos envolvidos, inclusive com a instrução probatória, né? E, na verdade, na mediação, esse terceiro é um terceiro que ajuda as partes, né? Os mediandos a conjugarem esforços ao invés de dissiparem esforços. Ajudam os advogados a conjugarem esforços ao invés de cada um querer convencer o julgador por um lado diferente, né? E tudo isso acontece no tempo das pessoas e com total controle do resultado final, né? Porque as pessoas só assinam o acordo se quiserem e, mais do que isso, com baixo custo. Ou seja, por que que os advogados não recorrem à mediação o tempo todo? Tem que ter alguma coisa errada, né? Essa é a grande questão. Essa é, eu acho que é, assim, é o que todo mundo gostaria de saber. É a pergunta de um milhão de dólares. É a pergunta de um milhão, exatamente. Se tem tanto benefício clarecido, palpável, qual, da onde vem a resistência? Por que tanta resistência? Para mim, a resistência é o fato de que o advogado não se sente legitimado na mediação. Para mim, a grande resposta para essa pergunta é o advogado tem a sensação, né? Quer dizer, vamos lá, a gente tem várias respostas para essa pergunta. A primeira resposta que me parece é o advogado, ele tem, classicamente, o papel de negociador. Então, ele acha que se ele não conseguiu negociar diretamente com outro advogado, dificilmente um mediador vai conseguir ajudar. Então, realmente tem esse aspecto. Tem um segundo aspecto, na minha percepção, que é o advogado acha que, na mediação, ele vai ficar esvaziado, que não necessariamente o mediador vai legitimar o lugar dele, né? E que o cliente dele pode, eventualmente, dizer algo que o fragilize, né? Só que, para mim, qual é a solução para isso, né? A solução para isso é a gente dar oportunidade de o advogado ganhar segurança antes do procedimento começar. Por isso que eu gosto muito de fazer essa reunião antes da reunião de pré-mediação com os mediados. Antes da própria pré-mediação, entendi. Isso é interessante, eu nunca tinha ouvido isso. E a minha sensação é de que advogados que são classicamente conhecidos como advogados extremamente beligerantes participam da mediação. A gente brinca, às vezes, não sei se eu podia contar isso, mas vou contar. Às vezes, a gente está na mediação, né? E quando é online, óbvio, né? Quando era pessoal, não dava. Mas online, às vezes, a gente manda no chat privado entre os mediadores, caramba, que advogado fabuloso, assim, estrelinha para o advogado. Porque, na verdade, o advogado que, em tese, né? Que reconhecidamente no mercado é super adversarial, na mediação, nossa, ele se envolve de uma maneira, né? Que, inclusive, ajuda enormemente na sinergia. Porque a grande graça é você não deixar desperdício na mesa, né? A grande graça é você aproveitar a mutualidade para sair dali com soluções infinitamente melhores até do que aquelas idealizações originais, né? Que a gente chama de posições, né? E, portanto, para mim, para mim, esses são os desafios, né? Quer dizer, eu ia dizendo que, na verdade, a gente tem dois grandes clientes, na minha opinião. O advogado, que é o encaminhador de casos natural, né? E o próprio mediando. Porque quando os medianos começarem, quando a sociedade começar, a sociedade civil, começar a chegar no escritório do advogado, batendo lá e dizendo, eu quero uma mediação, vim aqui contratar o senhor para o senhor me assessorar numa mediação, assim como eles dizem, eu estou vindo aqui para ir para o judiciário, né? Eu quero propor uma ação. E vim contratar o senhor para propor uma ação, eu quero uma mediação. Vim contratar o senhor para me assessorar numa mediação, né? Na medida em que isso comece a acontecer, o advogado não tem o que fazer. Porque, assim, só faltava ele dizer, ah, não trabalho com mediação. Aí o cliente vai virar esporte e vai embora, né? Mas enquanto essa cultura não chegar na sociedade civil, me parece que o nosso grande cliente é o advogado. Exato. E a gente está tratando esse nosso cliente como ele merece ser tratado? Boa pergunta. Pois é. Pois é. Falando em resistência e qual seria uma das causas da resistência, a gente elencou também para falar um pouquinho sobre os honorários, né? Que é a falta da inclusão dos honorários na própria tabela da OAB, das OABs que está sendo pedido. E esse tabu ainda que existe, né? Eu assessoro, eu cobro quanto? O que eu posso cobrar? Como é que o meu cliente vê isso como serviço dobrado? Vai pagar honorários do advogado, aí não vai dar certo na mediação para eu acompanhar numa mediação e vai ter que... Ainda existe essa separação, né? De honorários disso, honorários daquilo. O que você podia ilustrar para a gente na sua prática? Como é que a gente melhor encaminharia esse tema sobre os honorários? Então, Silmar, esse tempo... Silmar, esse tempo é... Hum! Esse tema é absolutamente fundamental. E super pertinente com tudo que a gente estava falando antes. O que me parece? A gente tem... Além da gente ter uma dificuldade muito grande cultural em relação à própria mediação, né? Quer dizer, a nossa sociedade, enfim, se ela é paternalista, como é que... Assim, qual é a questão? Assim, isso aí é muito discutível, né? Mas fato é que realmente é muito comum que a gente busque alguém para resolver pela gente, né? Então, quando a gente recorre ao advogado, é na expectativa de que o advogado se ocupe do problema, né? E aí o advogado muitas vezes recorre ao judiciário, muitas vezes recorre ao árbitro, sempre na expectativa de que uma outra pessoa resolva, né? E tem uma dificuldade cultural que é, na mediação, não vai ser outra pessoa que vai resolver, né? Na mediação, quem vai resolver são os próprios envolvidos na controvérsia e os advogados, eles não vão simplesmente fazer, formular pedidos, né? Ou uma pretensão, ou uma resistência a essa pretensão. Eles, na verdade, vão precisar se envolver na solução, né? E aí, assim, eu particularmente gosto muito de uma reflexão do William Murray, que é assim, se está todo mundo ali, ombro a ombro, né? Metaforicamente, no sentido de todo mundo entendeu que o problema não é o outro, que o problema é a questão, né? O desafio do qual a gente compartilha, né? O contexto fático que, de alguma maneira, está ali sinalizando algum tipo de desequilíbrio que precisa ser superado, né? Bom, se todos nós, portanto, arregaçarmos as mangas e nos debruçarmos sobre a questão, né? Em tese, é uma questão de tempo, né? Vamos lá, vamos todos nós nos dedicar a encontrar uma solução que faça sentido do ponto de vista de todos, que seja legítima aos olhos de todos, que seja melhor do que as alternativas que cada um teria fora da mesa, né? Bom, tá, mas e o que tem isso a ver com os honorários? Tem a ver com os honorários que, pra mim, a gente tem uma outra questão cultural, que é, é classicamente compreensível, assim, é tradicionalmente usual que os clientes queiram pagar aos seus advogados pelo tempo que eles dedicam, né? Então, assim, ah, um processo judicial leva 10 anos, ou um processo arbitral leva, sei lá, 18 meses em média, mas, na verdade, é um processo que demanda uma, 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 supostamente, nem precisa de advogado, né? Mas, supostamente, o cliente percebe, né? O advogado ali como um profissional altamente qualificado, enfim. E isso, de alguma maneira, gera receptividade no cliente no que concerne ao pagamento de honorários, né? Na mediação, tem um pouco essa ideia de que, poxa, mas eu vou, eu vou contratar um mediador e vou pagar o advogado e como é que seria isso? E aí, pra mim, né, eu fico um pouco perplexa porque na minha cabeça não faz muito sentido essa, essa resistência pelo seguinte, ora, eu vou contratar o judiciário, o poder judiciário e vou pagar custos judiciais, né? Eu vou contratar o árbitro e eu vou pagar a arbitragem. Se eu vou contratar um mediador, eu vou pagar a mediação, certo? No judiciário, eu preciso de advogado. Na arbitragem, é recomendável que eu tenha um advogado. Na mediação, é recomendável que eu tenha um advogado. Por que que as pessoas topam pagar o juiz, o juiz e o advogado? Por que que as pessoas topam pagar o árbitro e o advogado e tem resistência de pagar o mediador e o advogado? Não, isso não faz muito sentido pra mim. Ah, não, você... Ah, desculpa te cortar. Não, não, não. A falta de legitimidade que a gente tem enquanto profissional. Falta um pouco essa sociedade civil nos abraçar um pouco ou conhecer melhor. Pode ser, pode ser. Eu vejo alguns desafios. Um primeiro desafio seria você pensar assim, na mediação, se a mediação nada mais é do que um procedimento de negociação assistida, eu associo negociação à concessão. então eu não vou ter direito de receber tudo aquilo que eu quero. Então eu não quero pagar tanto assim, porque afinal de contas eu não vou receber o melhor resultado possível. Só que isso é um erro. A premissa está errada. Na mediação, você não tem que fazer concessões. O que você vai fazer é migrar das posições para os interesses. Então você realmente vai ter que conceder, você vai ter que se desapegar da sua idealização. É se esclarecer primeiro, né? Isso, a forma que você idealizou aquela solução, essa forma, ela não é compatível com a forma que o outro vê de resolver. Quer dizer, se a sua idealização fosse, digamos, compatível com a idealização do outro, vocês não tinham procurado um mediador. Não tinham problemas, né? Pronto. Se você procurou um mediador, é porque você, de alguma maneira, tem a sensação de que há uma incompatibilidade, né? Ou tem gente que acha que tem uma escassez de recursos, certo? Então, por isso que a gente tem a sensação de que a gente vai ter que fazer alguma concessão. Só que, para mim, você faz duas concessões na mediação. A primeira concessão é você abrir mão da sua idealização. A segunda concessão é você oferece a sua escuta para o outro. Ou seja, você ouve para considerar e não para contra-argumentar. E não para tentar convencer, né? Para além dessas duas concessões, eu não vejo a mediação como um procedimento que seja voltado a esse tipo de posicionamento. Então, com relação ao mérito, a ideia é que todo mundo possa sair da mesa de negociação com o melhor resultado possível. Ah, mas, Samanta, a gente nunca faz concessões no sentido de oferecer alguma coisa para o outro. Claro que faz, mas não no coração da história. Então, a graça é eu dar para o outro aquilo que, para mim, custa muito pouco e que tem um valor enorme para o outro. E o outro oferecer para mim aquilo que, para ele, custa muito pouco e que tem um valor enorme para mim. Certo? E isso só é possível quando a gente migra das posições para os interesses. Porque se a gente ficar negociando posição, a única chance é barganha. e barganha não tem nada a ver com mediação. Enfim, então, a primeira questão para mim é na hora que o advogado conseguir dizer para o seu cliente com tranquilidade que ele não vai para a mediação para fazer concessões, aquela ideia de que todo mundo cede um pouco ou que é melhor um mau acordo do que uma boa briga, isso tudo está em desserviço da mediação. A gente precisa acabar com esse tipo de crença limitante. Então, primeiro ponto. Segundo, na hora que os medianos começarem a perceber que o advogado agrega imenso valor à mediação, que ele vai trabalhar ombro a ombro com o mediador para que os medianos sejam protagonistas e coautores, na hora que isso fica claro, o valor do advogado ele é percebido com muita clareza pelos medianos. Eu gosto muito de pensar que a gente tem o desafio de mostrar para os clientes, vamos lá, nós advogados, quando eu sou advogada numa mediação, eu gosto de deixar claro para o meu cliente o seguinte, olha só, primeiro, eu vou trabalhar junto com o mediador e junto com o advogado da outra parte para que você tenha o resultado mais customizado e mais satisfatório possível preservando o relacionamento, tá? Segundo, para mim, o que importa é o que eu vou te oferecer de resultado e não o tempo que isso vai levar. Porque, olha só, se na mediação eu consigo te entregar o melhor resultado possível com o menor tempo possível e o menor custo possível, esse é o melhor procedimento para te entregar o que você quer. Se eu for para o judiciário, eu tenho risco quanto o resultado que eu vou te entregar, porque eu, no mínimo, dependo das provas que vão ser produzidas, da argumentação da outra parte e do Ministério Público e do Juiz, porque eu trabalho na área de família, né? Segundo, pode ser que leve muito tempo, né? E a vida é dinâmica. Durante todo esse tempo, além do custo financeiro, tem outros tantos, outras tantas perdas que se materializam, né? Como, por exemplo, tempo perdido, como, por exemplo, oportunidades perdidas, enfim. Então, eu não vou te cobrar mais ou menos porque eu escolhi a mediação, a arbitragem ou o judiciário. eu vou te cobrar para resolver o problema. O terceiro que eu escolhi para ajudar a resolver o problema é uma estratégia de acordo com o contexto da controvérsia, o perfil dos envolvidos, a natureza da interação. Você mostra um menu de opções, né? Nesse caso... Isso, existem várias possibilidades, vários caminhos. Eu vou trilhar esse caminho lado a lado com você, o tempo todo. Então, eu vou te cobrar exatamente a mesma coisa em qualquer um desses caminhos. Porque eu estou sendo contratada para resolver e vou escolher o caminho mais curto e mais interessante em termos de busca ou tesouro, digamos. Senão, seria alguma coisa muito esdrúxula. Quer dizer, eu vou te... Vamos lá, eu vou te cobrar mais para te entregar um resultado arriscado e demorado e custoso do que eu te cobraria para te entregar um resultado customizado de baixo custo e de curto tempo. Sabe, tipo, na verdade, eu vou te cobrar pelo tempo que eu vou levar ou eu vou te cobrar pelo resultado que eu vou te entregar, entende? Exato. São duas medidas que na hora que você vai ter essa conversação com o cliente, eu acho que faz toda a diferença. Se eu estiver convencida de que o que importa é o que eu entrego para o cliente e que eu vou fortemente contribuir na mediação para entregar um resultado super positivo para o cliente, eu fico muito tranquila. E na medida em que a minha fala para o cliente sai natural e espontânea, o cliente ouve de uma forma também bastante natural e espontânea. Reverbera, né? Exatamente. Ele passa já a entrar nesse procedimento de mediação imbuído do teu sentimento, né? Dessa tranquilidade. Então, já passa a ser colaborativo desde a contratação. Exatamente. Eu, agora, a OAB, ela refletiu muito internamente sobre se faria sentido ou não prever honorários para o advogado na mediação, né? Isso ainda não foi, isso ainda, enfim, ainda não está resolvido, mas eu particularmente, e aí não falo pela OAB, falo por mim, Samanta, eu particularmente acho que mais importante do que estabelecer qual seria o valor dos honorários do advogado na mediação, seria a gente começar a ter nas tabelas de honorários o mesmo valor para causas consensuais e litigiosas. Então, vamos pegar o divórcio que é a minha área, tá? Na hora que a OAB começar a dizer que para o divórcio consensual o custo é o mesmo que para o divórcio litigioso, a coisa muda de figura, entende? Porque o Código de Ética da Advocacia, artigo 48, parágrafo 5º, já diz que o advogado não deve cobrar menos por se valer de métodos adequados de solução de conflitos. Ora, então, vamos colocar isso na tabela também? Exato. Eu estou sendo contratada para fazer um divórcio. Se o divórcio vai ser consensual ou litigioso, depende deles, depende dos momentos, depende... Isso eu acho que faz toda a diferença realmente. Pena que não é assim, infelizmente. É, mas vamos ver, vamos caminhando, né? Vamos caminhando, quem sabe a gente chega lá num futuro próximo. Com a filha. Falando em futuro próximo, com relação a essa nova advocacia que vem despertando até em função do que você começou a falar, a gente ganhou muita coisa e perdeu algumas outras coisas, o horário, o deslocamento, tal. como é que você vê isso na mediação e se isso fica, se isso perdura, se isso influencia, se deve melhorar? Eu estou dizendo do ambiente virtual, o que você acha? Então, eu tinha um preconceito imenso, porque eu achava que na área de família, eu ficava pensando assim, ah, talvez na área empresarial funcione usar o ambiente online, mas na área de família nunca, porque como, como é que você vai lidar com a tamanha subjetividade num contexto frio, né? E, Silmara, se eu te disser que eu, nossa, eu mudei completamente de perspectiva, assim, eu comecei, né, a pandemia já tem meses, né, e eu estou desde o começo em home office, eu comecei a mediar um caso atrás do outro de pessoas que eu não conhecia antes, ou seja, que eu nunca vi presencialmente, né, eu só vi pelo Zoom. E a mediação começou, se desdobrou, terminou lindamente sem nunca termos estado no mesmo ambiente físico. E eu, eu me surpreendi lindamente, porque eu dei conta tranquilamente de lidar com a subjetividade, com as emoções, inclusive, acho que às vezes a gente parece mais perto, porque no final eu estou te vendo, assim, se eu estivesse numa sala junto com você, eu coloquei na exibição do orador, né, então, estou vendo aqui a Silmara, se eu estivesse numa sala de reunião, eu não estaria te vendo tão pertinho, né, Então, eu acho que sim, acho que fica, acho que ficou muito conveniente para as pessoas, porque elas podem fazer reuniões em horários mais, com mais liberdade, né, de horários. Acho que até as reuniões privadas, que antes a gente às vezes tinha que dizer, enquanto você espera um minutinho, né, eu vou fazer aqui 15, 20 minutos de reunião privada com outra parte, então eu queria que você refletisse sobre o tema tal ou qual, né, e a pessoa precisava ficar esperando em outra sala, enfim, agora, enquanto você está numa, por exemplo, numa sala simultânea com um dos medianos, o outro pode eventualmente estar concentrado em uma, em alguma, em algum telefonema ou em responder alguma mensagem, ou ele levanta para fazer um lanche, né, então, é claro, não estou dizendo que esse convite à reflexão, né, não seja super válido, mas ele vai ser válido quando ele for necessário, ele não é mais alguma coisa que você se vale porque a pessoa vai precisar ficar esperando num ambiente que não é o ambiente dela, e... Você não precisa mais arrumar uma desculpa para o que que o outro precisa fazer enquanto você está no cálcus com o outro, né? É isso, isso é importante. Depois eu adoro, adoro a ideia de você compartilhar a tela, porque eu, Samanta, tenho duas maluquices, ou, enfim, cada um, né, tem o seu jeitinho de fazer mediação, né, e eu fui incorporando, eu entrei para a mediação em 2007, e nesses 13 anos eu fui incorporando uma porção de samantices, digamos assim. uma delas é eu gosto de escrever o acordo junto com os medianos. Por quê? Porque aí não é a minha interpretação sobre o que eles combinaram, né, e sim uma expressão, um retrato fiel daquilo que eles estão combinando. Além do mais, eu acho que é muito legal porque eles se reconhecem efetivamente no texto, né, afinal de contas eles vão estar escrevendo junto comigo. É o prêmio, né, eles construindo o próprio prêmio, né? sem o troféu pronto. Pronto. E uma segunda característica do meu jeito de fazer mediação é eu nunca assino o acordo no mesmo dia, porque eu acho absolutamente fundamental que eles consultem o travesseiro, né? Então, mesmo quando a mediação, enfim, eu já faço isso há muito tempo, então, vamos lá, a gente terminou a reunião, imprimimos a minuta, todo mundo está feliz da vida, pronto, é isso que a gente quer e aí eu digo para eles, não, eu não vou concordar que vocês assinem agora, eu quero que vocês levem para casa, durmam sobre e amanhã, se vocês estiverem ainda de acordo, a gente não precisa se reunir de novo, eu peço a um portador para entregar para vocês uma via assinada por mim e vocês assinam ou ao contrário, o portador colhe a assinatura de um, colhe a assinatura do outro e colhe a minha ou na ordem que vocês preferirem. Isso. Hoje, a gente pode abrir a minuta no computador e a gente, todo mundo ir vendo, né, a minuta sendo sendo redigida, o que é maravilhoso e segundo, hoje é muito mais simples porque no dia seguinte, né, um imprime, rubrica, assina, digitaliza e manda para os outros e isso roda. Então, é muito mais imediato, é muito mais fácil eu adorei isso, eu não saio mais do ambiente virtual por nada, assim, eu vou ter, o cliente vai ter opção de escolher, né, se ele prefere mediação virtual, mediação híbrida ou mediação presencial. Para mim, né, ou seja, aumentou um pouquinho mais ainda o leque de opções, né, a híbrida, eu acho que a gente não vai voltar ao normal, ao antigo normal diretamente, eu acho que vai ter que haver essa, essa híbrida para readaptação, né, as pessoas, hoje você sai de casa ainda assim, as pessoas se encontram, não sabem o que fazer, né, de máscara, se toca de cotovelo para complementar, aquela coisa estranha, a gente quando dá curso fala, olha, quando você vai receber a pessoa, dá um aperto de mão seguro, passe ali a sua confiança, você não pode tocar na pessoa com aquela coisa sem graça, não é, talvez no híbrido, você consiga transmitir mais segurança, mais empatia, do que nessa limitação viral, vou dizer assim, né, antes, vamos lá, eu tenho, antes eu tinha muito desconforto, hoje eu não tenho mais desconforto algum, então para mim hoje é realmente ao gosto do freguês, eu topo qualquer uma das modalidades, segundo, mas eu tenho duas preocupações em relação ao ambiente virtual, a primeira preocupação é a questão da confidencialidade, então assim, fica muito claro, né, que não é permitido gravar, né, é claro que as pessoas podiam gravar nas reuniões presenciais, né, mas eu acho que no ambiente virtual, o convite a esse tipo de recurso, nem que seja assim, ah, eu queria só ouvir de novo para perceber como é que eu me posicionei, se eu não elevei demais o meu tom, se eu não perdi um pouco as estribeiras, não, não pode gravar, né, isso é uma coisa que fica muito formalizado, assim, muito, muito claro, porque isso realmente seria um desvio, né, e a segunda preocupação para mim é, eu não faço mediação com um online e o outro presencial, porque isso realmente para mim não funciona, ou está todo mundo no ambiente online, ou está todo mundo no ambiente presencial, entendeu? Assim, eu posso até concordar com alguma coisa do tipo, eu estou no ambiente presencial com os dois medianos e os dois advogados estão no ambiente online, ou eu estou no ambiente presencial com os dois advogados e os dois medianos estão no ambiente online, mas assim, entre medianos e entre advogados, para mim é muito ruim que um esteja no ambiente online e o outro presencialmente, e por mais absurdo, por quê? Porque eu acho que a gente dá mais atenção para quem está no ambiente online do que para quem está presencialmente do nosso lado. É paradoxal isso, né? É paradoxal, é muito estranho, mas... Que coisa, é muito louca. Apesar da tua área ser de família, eu não sei se você também atende empresa familiar, empresas familiares também, aham. Uma das questões que surgiu na nossa comissão para te perguntar foi com relação às cláusulas escalonadas, né? O que que funciona, o que que não funciona, se ainda há resistência, se já está sendo melhor a divulgação e aceitação, se existe alguma melhor tática para se vender, assim como você posicionou super bem essa acolhida para o advogado, né? Na hora de... Isso, sinceramente, eu também já estou na mediação desde 2011, eu nunca tinha ouvido de fazer primeiro essa reunião com os advogados, né? Todo mundo se igualar lá na mesa e depois começar a ter mediação. Então, gente, queria trazer isso um pouco Depois você me conta como é que você... Experimenta uma vez que eu duvido que você volte atrás. Vou fazer o test drive daí eu te conto. Me conta porque, assim, para mim foi um divisor de águas. Aliás, eu tive alguns divisores de águas, mas esse foi um divisor de águas para mim. Mas conte os outros. Os divisores de águas são os melhores insights que as pessoas têm. Não, vou contar, vou contar. Por que que esse foi um dos divisores de águas na minha trajetória na mediação? Porque o advogado contribui horrores. É impressionante a contribuição dos advogados. Então, realmente, eu atirei no que vi, mas acertei também no que não vi. Então, assim, eu só queria que o advogado não criasse resistência. E eu descobri que eu encontrei um parceiro, assim, de primeira linha. E eu te juro, eu não me lembro desde que eu ouvi isso do Eduardo e que eu comecei a praticar, eu não me lembro de um caso que eu tenha tido problema com o advogado. Muito ao contrário. Às vezes, os advogados dizem assim, olha, vocês não têm a menor ideia de como vocês... Porque eu prefiro fazer comediação. Então, vocês não fazem a menor ideia de como vocês estão sendo incríveis porque a gente não estava dando conta dos nossos clientes. Então, essa divisão de que vocês cuidam do subjetivo e a gente cuida do objetivo, nossa, fechou lindamente. Então, esse foi um dos divisores de águas. outro divisor de águas foi... Eu achava... Vamos lá, eu queria que os mediandos, achava muito, muito, muito importante que os mediandos pudessem visitar o lugar do outro para prepará-los para a negociação propriamente dita. Porque como é que você vai pensar opções com as quais o outro possa conviver se você não conseguiu perceber como o outro significa aquele contexto fático? O que é importante para ele? Enfim... Só que aí eu descobri que ninguém quer ser empático primeiro. Porque, na verdade, se você... As pessoas têm a fantasia de que se elas demonstram a empatia, elas acabam fazendo com que o outro tenha a sensação de fragilidade. Como se... Assim, como se elas estivessem baixando a guarda. Entendeu? Então, eu descobri que quem tem que ser empático sou eu. eu começo sendo muito... E eu digo isso para eles. Olha, vocês vão perceber que eu estruturo a minha mediação em etapas. Eu ofereço para os medianos um plano de trabalho depois da pré-mediação. E sempre tem uma das etapas, sempre é a reunião em que eu vou procurar perceber a realidade, o contexto fático, as circunstâncias a partir do ponto de vista dos olhos de um a partir do ponto de vista dos olhos do outro. Então, como eu sou empática primeiro, eles ficam muito confortáveis depois, ou pelo menos médio confortáveis, depende do contexto, mas de serem empáticos um com o outro. Entendeu? Quando eu preciso desse recurso, eu faço a reunião de convite à empatia invertida, à empatia recíproca, em reunião privada. Porque aí eles ficam protegidos, digamos assim. Então, por exemplo, uma frase, uma pergunta que eu adoro é como você acha que o João me contaria essa história? Como você acha que a Maria me contaria esse determinado cenário que você está descrevendo? E aí é uma forma deles empatizarem sem se sentirem de alguma maneira dando algum crédito para o outro. Outra, outra... Olha, olha só, vamos lá, vamos lá. Essa foi ótima. Como vocês repararam, eu adoro falar, então não me dá corda não que... Vai, 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 vai que a gente gosta. outro divisor de águas foi quando eu descobri, porque o que acontece? Na mediação familiar, era muito comum que na última hora alguém refugasse, alguém tivesse um segundo pensamento e aí gerasse uma frustração coletiva e as pessoas dissessem, putz, que pena, morremos na praia. E aí, um dia eu descobri, eu fiz uma associação livre com o refugo do cavalo. Na equitação, quando o cavalo refuga diante de um obstáculo, você não pode brigar com o cavalo, você não pode ficar frustrada, decepcionada, você tem que afagar o cavalo, dar uma volta e voltar ao obstáculo e ele vai saltar sem problema nenhum. De repente, ele viu um sapo, de repente, enfim, alguma coisa se mexeu, você segurou mal na rede, alguma coisa aconteceu que gerou uma apreensão no cavalo. Mas se você com tranquilidade lidar com a situação, ele vai saltar o obstáculo daqui a 10 minutos. Bom, então, quando eu descobri isso, quando eu fiz essa associação, eu passei a pensar o seguinte, se separar é difícil demais, porque são muitos divórcios, né? A gente tem o divórcio físico, o divórcio afetivo, o divórcio social, o divórcio familiar, o divórcio econômico, são muitos divórcios para além do projeto de Vida 2, que quando você assina o divórcio, dá a sensação de que você está deixando para trás aquele projeto como se não tivesse dado certo. E para mim, deu super certo enquanto durou, enquanto fez todo mundo feliz. Em algum momento, aquela relação deixou de ser funcional e as pessoas, até por uma questão de saúde, resolveram reconfigurar a dinâmica familiar, né? Mas, você ter a sensação de que aquele percurso lado a lado se findou, é muito difícil, né? Depois tem uma questão que é assim, as pessoas acham que quando elas assinam o acordo, elas vão ficar bem, né? Então, mais ou menos assim, está na hora de assinar, eu não estou me sentindo bem, como é que eu vou assinar? Tem alguma coisa errada. Porque não era para eu estar me sentindo bem, não era para eu estar feliz, já que eu estou num procedimento de mediação, eu resolvi tudo da melhor forma possível, né? Como elas não têm essa sensação, porque, claro, é um processo, não é um evento, demora a decantar, né? Elas, na última hora, refugam. E aí, ao invés de eu aderir à frustração coletiva, eu penso assim, ahá, eu sabia que isso ia acontecer. Porque em 95% dos casos isso acontece, né? Então, nesse momento, eu, eu com muita tranquilidade, naturalizo a situação, falo de como o divórcio é difícil, falo, por exemplo, da Florence Keslow, né? Que diz que tem vários, vários divórcios. Enfim, de alguma maneira, eu encontro algum jeito, né? Diante do contexto ali, para lidar de uma forma muito tranquila com aquele refugio, faço um afago, se eu conseguir, se for possível, né? E, com muita tranquilidade, a pessoa encorajada, né? Segue adiante, porque esse encorajamento, inclusive, ele costuma vir dois advogados, né? O próprio advogado diz, olha, fica tranquilo, eu, a gente já explorou ao máximo as possibilidades aqui, o acordo está sendo muito bem encaminhado, está, está super seguro do ponto de vista jurídico, eu sei que metade do caminho é assinar o acordo e a outra metade é implementar, mas eu, eu advogado e o próprio mediador vai estar com você ao longo da fase de implementação, você não vai estar sozinho, né? Porque isso é outro, mas isso não foi um insight, isso foi uma, uma fala da Tânia Almeida que, que eu nunca esqueci, assim, numa mediação que eu, que eu estava conduzindo junto com ela, ela virou para, para os mediandos e disse, olha, a gente está fazendo, a gente tem agora o desafio de pensar conceitualmente como é que a gente alinha o porvir, mas depois a gente tem que continuar caminhando para implementar, né? O que a gente tiver decidido. E eu sei que é, é tão desafiador chegar nessa, ter clareza sobre como fazer para ir adiante, quanto caminhar os passos que tem, né? A serem dados daqui para frente. Então, eu queria dizer para vocês que a gente vai ter a fase de monitoramento, ou seja, a gente pode chegar num acordo provisório, experimentar o acordo, ou mesmo que a gente já celebre um acordo definitivo, a nossa expectativa, enquanto profissionais, né? Advogados, mediadores, enfim, é de continuar dando o amparo necessário para vocês até que vire hábito. Porque a gente sabe que leva um tempo para virar hábito, depois que virar hábito está tudo certo, né? Então, enfim, foram algumas, algumas... Isso que você fala em família faz muito sentido, né? Porque não é porque assinou o papel que a dor acabou e que virou a página e que tudo mudou, né? E que tudo vai dar certo. É, você, exato, né? Então, eu falei a palavra test drive, mas isso também é o acordo parcial, parcial que eu digo é não que se resolve metade, mas que se põe em um hold, se deixa esperando um pouquinho para que as pessoas se conformem com aquela nova etapa que está por vir, aprendam a dar os novos passos, é muito, é muito importante, com certeza, essa fase de monitoramento mesmo, né? Olha, estão chegando algumas perguntas aqui, Sabina, não sei se você está... Vamos lá. Vamos lá. A gente acabou não falando das cláusulas escalonadas. Desculpa, vamos lá. Então, vamos lá. A gente tem um lado bom e um lado ruim para mim, na minha percepção, né? Quem fala lindamente sobre isso é a Fernanda Levy que escreveu o doutorado dela sobre esse assunto, até publicou a tese, enfim. Mas, vamos lá, do meu ponto de vista a gente tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom de prever uma cláusula escalonada é ou escalonada ou não escalonada de mediação, né? É o fato de que quando as pessoas estão negociando um acordo, um contrato, os termos de uma parceria, elas estão absolutamente disponíveis, criativas, assim, elas estão muito positivas porque elas têm algo que elas gostariam muito de empreender juntas, nem que seja um casamento, né? Quando já tem um conflito, fica muito mais difícil de combinar qualquer coisa. Então, por um lado, é super inteligente, né? Ter previsto já no contrato que se houver um problema, esse problema vai ser primeiro resolvido, assim, a primeira tentativa de resolução do conflito vai ser por meio da mediação, né? Então, esse é um lado muito bom. outro lado muito bom é da nossa cultura, da nossa percepção que quando uma das partes, vamos lá, nós duas temos uma briga, somos, sei lá, parceiras profissionais, temos uma briga e eu fico meio receosa de te propor uma mediação porque eu fico um pouco com a sensação de que você pode achar que eu acho que eu não tenho tanto direito assim, porque se eu tivesse direito, eu ia para a justiça. Então, se eu estou te chamando para sentar e conversar, hum, eu estou meio insegura. É, eu estou meio insegura em relação à minha situação jurídica, né? A minha situação não é tão de vantagem assim, né? A terceira questão para mim é advogados têm realmente a impressão de que eles dão conta de negociar toda e qualquer coisa. Se eles não conseguiram negociar, provavelmente não seria com o mediador que a coisa se resolveria. Se você tiver previsto a mediação, não vai ter para onde correr, né? Essa negociação já vai acontecer num ambiente facilitado, o que potencializa as chances de êxito enormemente, né? Então, tem todas essas vantagens para mim. Eu, particularmente, gosto de cláusula cheia. Cláusula vazia é meio, assim, tudo bem que a lei, no artigo 21 seguinte, previu supletivamente como é que se preenche as cláusulas que ficaram incompletas, né? Então, por exemplo, quem é o mediador? Se você, a solução da lei me parece brilhante, né? Quem requer a mediação indica cinco nomes com o seu currículo, com os respectivos currículos, né? E a outra parte pode escolher qualquer um dos cinco nomes, e se não escolher vai o primeiro. Então, essa solução, por exemplo, me parece linda, mas eu gosto mais de uma solução, até que seja absolutamente coincidente da solução legal, eu prefiro que essa solução esteja prevista no contrato, porque isso reforça a autonomia da vontade, né? Outra previsão que eu acho que é fundamental, que nem é uma das cláusulas obrigatórias, mas para mim é muito importante, é prever o tempo mínimo de mediação. Porque essa coisa de você prever uma cláusula de mediação, e aí você poder chegar na primeira reunião e dizer, ó, cheguei, mas eu vim, cumpri, mas eu não quero. Pois é. Então, eu acho que assim, de prever que você vai ter pelo menos X horas, ou pelo menos X reuniões, para mim, é absolutamente interessante, né? Absolutamente proveitoso. qual seria o lado ruim para mim, tá? Eu acho que de alguma maneira mitiga a liberdade. Por quê? Porque, tudo bem, eu exerci a minha autonomia da vontade quando eu previno o contrato, mas esse contrato pode ter 5, 10, 30 anos de vigência. Pode ser que, eu nem me lembre mais, pode ser que o advogado que tenha incluído isso daí. E, na verdade, hoje, eu não me sinto, eu não tenho confiança, às vezes, né? Eu não tenho confiança em mim. Então, vamos lá, a mediação espera, vamos lá, nós duas somos duas parceiras profissionais e nós brigamos. Eu fiquei tão magoada com você, tão mortalmente ofendida com a sua atitude, que eu não confio em mim. Não é que eu acho que você está de má fé e por isso eu não, por não confiar em você eu não quero mediação. Não é porque eu não confio no instituto da mediação, não é porque eu não confio no mediador, não é porque eu não acho que o meu advogado saberia contribuir para a mediação vingar. Não é nada disso, é que eu não confio em mim. Eu acho que eu vou voar no seu perigoso. Eu acho que eu vou me expor, entendeu? Eu acho que vai sair o pior de mim. Então, eu não, desculpa, não dou conta, sabe? Então, eu não sei ainda, eu não consegui ainda chegar numa terceira via que consiga garantir tudo de bom que a cláusula compromissória pode oferecer com essa, com essa minha preocupação, entendeu? Talvez uma saída seja as reuniões privadas. Nossa, eu estava pensando nisso, você estava falando, eu já estava pensando, mas e se for inteira, de começo ao fim, em reuniões privadas? Então, eu escrevi a minha dissertação de mestrado sobre a confiança na mediação. Se Deus quiser, eu vou publicar em algum momento, porque eu tenho que rever e eu não paro um minuto e aí está difícil, mas eu vou rever e vou publicar. Foi legal porque eu fui orientada por um professor da área jurídica e fui co-orientada por um professor da antropologia. E esse professor antropólogo virou para mim, quer dizer, vamos lá, eu fiz o meu mestrado em sociologia e direito e eu tinha que fazer pesquisa empírica e aí eu estava muito, eu fiz a pesquisa, mas eu não sabia como lidar com os dados da pesquisa. Foi aí que eu pedi essa co-orientação. E aí, esse meu co-orientador, ele virou e falou assim, olha, eu sei que você está há seis meses de entregar a sua dissertação, mas eu queria propor que a gente começasse de novo. Aí eu quase caí da cadeira, né? Eu falei, cara, desculpa, mas eu, diz de novo, porque não é possível. Pirou. Ele falou assim, olha só, toda universidade pública tem a possibilidade de extensão por seis meses. Então, você, em tese, você tem um ano os seis meses que faltam e mais os seis meses de prorrogação que a gente consegue. Mas eu queria te propor fazer tudo diferente. Eu queria te propor que você escrevesse, que você pegasse os casos da sua pesquisa e você fizesse assim, descrição de um caso na triagem, depois descrição de um caso na pré-mediação, descrição de um terceiro caso na reunião de relatas histórias, um outro caso na reunião de negociação, um outro caso, enfim, e assim foi. E cada um, cada descrição dessas, você teria a descrição claro que preservando o anonimato, a confidencialidade, mas assim, você descreveria o caso e você faria as articulações teóricas a partir do caso prático. E o último capítulo seria da confiança e aí você traria o fechamento de cada um desses casos, porque senão você vai deixar o seu eleitor absolutamente desesperado de curiosidade. Então, você traria o fechamento de todos esses casos pelo viés da confiança. E aí eu topei, porque eu achei linda a ideia, eu gosto muito da prática, então, enfim, fez sentido pra mim. Ele se surpreendeu, porque ele achou que eu não ia topar nunca, mas enfim, e ficou muito legal, assim, ficou muito legal porque eu acabei conseguindo falar da teoria e da prática associadas e ainda teve esse olhar da confiança, então ficou muito legal. Agora, na tese de doutorado, eu tô escrevendo sobre a confiança pelo viés da reunião privada, então, assim, como que a reunião privada potencializa e mitiga a confiança em vários contextos. Então, assim, talvez a cláusula compromissória possa ter aí uma saída. que possa ser uma luz bom, olha, já são sete e dez, não vou tomar muito tempo do pessoal que tá com a gente, eu quero só ver se a gente repassa essas perguntas que estão aqui, vamos ver se você pode ajudar. Acho que alguém contando alguma coisa, ó, a Carolina disse, estava tentando fazer um divórcio e a atual companheira queria ficar e assistir a audiência, tendo pedido pra ela sair. depois de alguns minutos pedir pra parte mostrar o local em volta dele e antes que ela conseguisse sair a câmera focalizou, ela parada, observando e filmando, tendo encerrado a sessão. São os riscos que a gente corre, né? Ah, então não era, na verdade, pra eu entender, porque assim, eu já tive um caso lá atrás, mil anos atrás, que não eram companheiros, não, eram, uma das partes veio acompanhada de um irmão e aí, na época, foi muito antes de lei de mediação, enfim, até antes da resolução 125, o que eu, na época, o meu desconforto é porque havia um desbalance, né? De um lado, você tinha alguém acompanhado de uma rede de pertinência e do outro lado, alguém sozinho. Então, o que eu negociei com eles foi, não tem problema nenhum, mas, quer dizer, claro, se o, porque, vamos lá, João e Maria, né? Vamos pensar que Maria veio acompanhada de um irmão, aí o João falou, mas eu não me importo. Aí eu falei, olha só, então vamos fazer o seguinte, das duas, uma, ou hoje, vocês dois ficam sozinhos comigo e numa próxima reunião os dois vêm acompanhados, cada um de uma rede, ou hoje, eu faço a reunião com a Maria e sua rede e na próxima reunião com o João e sua rede. Agora, pra mim, é muito importante que haja esse balanceamento. Agora, quando é o novo parceiro ou a nova parceira, eu não vejo isso, assim, me parece que a ambiência ficaria muito comprometida. Então, como é que eu sairia desse desafio, né? Eu proporia o seguinte, vamos fazer a mediação com a participação dos advogados, com a participação, claro, com o protagonismo, né, e a coautoria de vocês dois em reuniões conjuntas, reuniões privadas, conjuntas e privadas, não tem problema nenhum, mas em algum momento da mediação eu vou abrir espaço pra uma reunião privada com rede. Cada um traz a rede que quiser e nem precisa contar pro outro quem trouxe, né? Por quê? Porque pra mim é bem importante ajudar essa nova parceira a compreender o processo de construção do entendimento, né? Pra que ela ajude a legitimar a solução final. Eu nunca vou me esquecer de uma mediação que eu conduzi alguns anos atrás, vamos lá, vou descaracterizar, mas eram três filhos e uma mãe, tá? E aí, o pai, que era um grande empresário, ele tem um infarto novinho, jovem, e cai do e morre. E aí, nenhum dos três filhos tinha qualquer aptidão pra tocar o negócio, porque, enfim, vamos pensar que ele tivesse uma fábrica, né? Nenhum deles tinha vivência na fábrica, enfim, mas eles precisavam se organizar pra dar conta, até porque a Maria não tinha, a dona Maria não tinha a menor condição mesmo, assim. E aí, o que aconteceu foi, um foi ser gerente da fábrica, o outro foi ser inventariante no processo de inventário, o terceiro foi dar conta de administrar a mãe, que era uma dificuldade pra todo mundo, enfim, bom. E aí, em algum momento, eles se perceberam com muita dificuldade e foram pra mediação. Quando eles foram pra mediação, eles, foi muito interessante porque um dos irmãos, que nem tinha sido aquele que indicou a mediação, que indicou a mim como mediadora, um dos irmãos, ele, ele era muito parceiro, assim, ele percebia rapidamente qual era a proposta da mediação, daquela ferramenta que estava sendo usada naquele momento, daquela reunião, e ele aderia e ele mobilizava os irmãos, era muito interessante. Em uma determinada reunião, ele chegou completamente apático, assim, e nada do que era trazido, ele sequer engajava, muito menos mobilizava os demais. E aí, eu senti uma diferença muito grande, resolvi fazer reunião privada com cada um dos quatro. E aí, na reunião privada com ele, eu falei, olha, queria entender, porque assim, até então, eu achei você tão envolvido com a mediação, tão proativo, enfim, me ajuda a entender o que aconteceu. Ele falou, não, tá tudo bem, muito pelo contrário, assim, eu até tive uma notícia ótima entre a reunião passada e essa. Eu falei, ah, pode me contar qual foi? Ela disse, ah, a gente tá grávido, eu e a minha esposa, né, estamos grávidos. Aí, eu falei, puxa, parabéns, que bom, e me diz, como é que ela acha, né, de tudo isso? Como é que ela, como é que ela percebe essa situação toda, enfim. E aí, ele diz assim, não, ela, na verdade, ela nunca quis palpitar. Ela sempre disse que a herança era minha e que ela não tinha nada a ver com isso. Mas, desde que ela se percebeu grávida, ela, na verdade, disse, olha, agora eu queria começar a trazer aqui as minhas reflexões, porque, afinal de contas, o meu filho tem direito a tudo isso. Nossa. E aí, tá bom, e o que que ela te, né, quais foram as reflexões que ela compartilhou com você? E aí, ele começou. A minha irmã é mau caráter, a minha mãe é uma louca, o meu irmão devia ser preso. Bom, e aí, óbvio que a reunião, a rodada seguinte, foi uma rodada com as redes, né, a gente chamou cada um dos quatro individualmente com alguém da sua, digamos, um confidente, né, alguém que, com quem costuma trocar figurinha, com quem costuma... Com apoio. Com apoio, exatamente, para a gente ter a oportunidade de conversar com essa moça, né, e tentar ajudá-la a compreender o processo de construção do entendimento. Nossa senhora! É, pois é. Então, mas assim, isso aconteceu, né, no ambiente presencial. Quando é ambiente virtual, né, e você percebe alguém gravando, aí eu acho que a gente precisa, né, trazer para os combinados originais, né, quer dizer, mas eu gosto de, no termo de mediação, ter lá uma cláusula negritada em relação à confidencialidade, dizendo que é vedado, assim, as partes assumem um compromisso recíproco de não fazerem qualquer tipo de registro, seja por foto, seja por vídeo, ou gravação de áudio, em relação às reuniões de mediação, né, aquilo que elas quiserem guardar de memória, elas podem anotar, né, mas não, mas não ter um registro audiovisual, digamos assim, né. Mas, ainda assim, estamos expostos, né, sem dúvida, sem dúvida. Não tem como controlar no ambiente virtual, acho que é pior ainda, mas... É, e aí assim, gente, a boa-fé, né, a gente sabe que se a gente, se nós mediadores percebermos que alguém não está de boa-fé, a gente deve descontinuar o procedimento, ainda que a gente não diga porquê, né, a gente deve descontinuar o procedimento. É, é um princípio que está falhante, né. Bom, tem mais uma pergunta da Cristine Reis, as mediações estão sendo realizadas em processos bancários e grandes empresas, e qual o percentual de adesão à mediação? Eu não sei se isso é a tua área, ou se... Não faço a menor ideia. A gente fica mais aqui na família mesmo, né. O que eu posso dizer é que é conhecer, até quem diz, quem trouxe esse número foi a Pauline Tessler das Práticas Colaborativas. Segundo a Pauline, mundialmente, 90% dos casos de família terminam em acordo. A questão é quando, né, se esse acordo vai ser construído ainda antes da propositura de qualquer ação, né, logo na origem, ou se vai acontecer 3, 4, 5, 10 anos depois, né, depois de vários processos, muito desgaste, muito recurso deixado na mesa, né. A gente, eu gosto muito de uma fala de um juiz aposentado, na verdade, ele dizia isso enquanto juiz, né, agora ele já é aposentado, ele dizia assim, é, quando os júris de sonados chegam, né, eles chegam cheios de energia, cheios de razão, argumentos, recursos, né, recursos no sentido de energia, tempo, sei lá, entusiasmo, entusiasmo, verve, e aí ao longo do tempo, né, toda essa energia, toda essa pilha, né, ela vai se desgastando, ela vai se esvaziando. Dois anos depois, que é o marco temporal que esse juiz tinha de experiência prática, dois anos depois, elas só querem que acabe, só que aí depende do julgador, né, depende da fase do procedimento, depende da instrução probatória, depende, depende, depende. Então, é o custo de você delegar, né, a solução das suas próprias questões a um terceiro, né? É. E isso ainda é ato reflexo lá, que a gente sabe, né, da onda provocada da Constituição de 88, que abriu espaço, mudou. a sociedade se acomodou a esse novo formato e agora a gente está tendo que rever essa postura, né, voltar à responsabilidade. Eu gosto muito de dizer que todos nós somos corresponsáveis, né, inclusive os advogados, porque se você judicializa qualquer coisa, né, depois você não pode reclamar das agruras do sistema, da morosidade do sistema. Exatamente. Tudo bem, o Brasil tem menos juízes por pessoa, né, por X mil habitantes. É verdade, mas por outro lado, também, eu, meu sogro é juiz e eu, juiz aposentado, né, e eu, eu, e ele é admirável, mas eu digo pra ele, doutor Antônio, nem o senhor, nos seus, né, lá 20 anos atrás, quando o senhor estava na ativa, 30 anos atrás, quando o senhor estava na ativa, nem nos seus melhores momentos, se o senhor tivesse 7 mil processos pra julgar, nem o senhor dava conta, entende? Assim, pode ser o mais brilhante, o mais dedicado, o mais vocacionado, mas, gente, 7 mil, 5 mil processos por juiz, jura? Entendeu? Os números não mentem, né, nos deixam aqui, assim, por que não considerar outros caminhos, né? Outras formas, vamos citar o doutor Cazu, né? Uma ordem jurídica justa, né? É isso aí, perfeito, adequado, efetivo e tempestivo, pelo amor de Deus. Exatamente, senão a justiça tardia não é justiça. Eu me lembro que quando eu lia essa concepção do professor Cazu Watanabe, enfim, mil anos atrás, eu tenho até memória fotográfica do dia que eu li isso, muito antes de eu saber o que era mediação, nem sabia o que era mediação, e eu me lembro que eu fiquei absolutamente encantada, eu falei, gente, é algo que toca a alma, né? Que nem o Marinoni que diz que a tutela antecipada é a calibração, né? Como é que é? Você calibrar o ônus do tempo do processo. Nossa, que brilhante, né? É, são coisas tão simples que estão aí e a gente não consegue palavrear, né? É isso aí. Nem sei se existe esse verbo, mas a hora que a gente vê que alguém palavreou, a gente fala, nossa, como é que eu não senti isso? Como diz o Milton Nascimento, tem músicas que são tão perfeitas que como não fui eu que escrevi. Exatamente. Fave estão dentro de mim, né? É isso aí. Pois é. Bom, eu quero agradecer imensamente, pessoal, já estão me olhando com cara de fome, sete e meia, quase sete e meia. Obrigada, foi um prazer imenso ter você aqui. Prazer foi todo meu. E eu sei que daqui a pouco as meninas vão estar providenciando o vídeo, vai estar no YouTube da UAB, pra quem não pôde vir aqui que a gente teve várias ausências hoje em função dessas audiências que estão ocorrendo intempestivamente naquele tempo que a gente já não controla mais, mas o bom é a disponibilidade que vai poder voltar e ver no seu tempo. Obrigada, Samanta, um beijo grande. Eu te agradeço muitíssimo, gente, um beijo para todas e todos e se tiver alguma pergunta que eu não tiver respondido, só me mandar por e-mail que eu vou ter muito prazer em responder, tá bom? Tá, jóia. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Parabéns, hein, pelo projeto. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.